E aí galera, pessoal do vídeo de hoje, mais um vídeo de mapa vs mod, galera, o mapa de hoje é um mapa bem legal, não vou dizer ainda, ah, todos estão já vendo no título, né, o mapa de hoje é o mapa do Titanic, galera, contra o mod dos meteoros, aqueles meteoros sim, que caem do céu e explodem muita coisa, então galera, vamos começar aqui, tem um aqui, tem nada aqui Aí, tem um minecart, vamos colocar um minecart daqui, pra gente ir pra lá, ok? Agora a gente tem que empurrar o minecart, senão o minecart não vai, ok, esse é o lado errado, é esse aqui, haha, vambora, cadê? Nossa, já foi embora, anda lá, a gente tem que embarcar no Titanic, que é um caminho, não é tão longo, né, é um pouquinho longo Eita, já estive ali, rapá, Fimera, hein, ok, vamos lá Opa, ô, caraca, olha o tamanho do Titanic, tem um parcerão do mapa aí, foi o Daleks, Daleks, não, não vou dar a volta não, não vou dar, tchau, carrinho, tchau, carrinho E esse mapa, galera, é o mapa do Titanic, pra quem não conhece, aquele filme, é, não tem ninguém que não conheça, né, do filme que o homem e a mulher morrem no final e o Titanic bate no iceberg É isso aí, vamos ver como é primeiro, como é ele, como é ele antes de destruir, né Ok, isso, o cara colocou no mapa todo o plaquinha dizendo que foi ele que fez, a gente já sabe, filho Caraca, ele colocou no mapa todo, e eu quero ver várias coisas ainda que tinha mostrando que foi ele que fez o mapa, que tinha muita mensagem Bom, galera, esse aqui é o Titanic no cais ainda, né, antes de partir, então vamos destruir ele antes que ele parte e mata várias pessoas, ok, galera É, vamos pegar aqui os meteoros, que são esses aqui Ok, ótimo, eu gosto assim, isso aqui é um meteoro aleatório, então não serve Beleza, vamos caprichar aqui, caprichar aqui, aqui e aqui Beleza, já, caraca Nossa senhora Meu Deus Nossa, caiu três pedras, duas pedras de grande de gelo Só? Ah, não vai ser só isso Ah, deve ser só isso Cadê? Eu quero ver agora Nossa senhora Caraca, galera Olha os meteoros caindo Peraí, eu quero explodir esse navio todo, antes que a raça humana seja destruída Nossa, como se... Muita gente morreu nesse navio, galera Foi mais de duas mil pessoas, eu acho, eu acho Tá, pega Nossa, quebrou o navio inteiro Peraí, tá pegando fogo lá dentro? Ótimo Esse aqui é o melhor, se eu não me engano É o meteor... Não Esse aqui que é o melhor, o primeiro que é o melhor Que pega fogo É, invocar as casas Eu sei o que tem nessas casas aqui Ok, é um portal do nether É, sim, um portal do nether Dentro desse... Dentro desses meteoros E tem um noo Vou começar a tacar um noo agora Um noo, se eu não me engano, é randômico Tem um dos gatos também Mas não sei qual dos gatos, é do noo, não sei Ok, caiu aqui Nossa, tá caindo em cima das estruturas ali Falta aqui pra mais um pouco ali na ponta E agora... Vamos pro momento da TNT Caraca, quebrou o cubo mesmo Dinamite Opa TNT Ok, pegamos vários TNTs agora Faltou explodir aqui na ponta É, quer dizer Não faltou explodir aqui na ponta Bom, agora é só preencher aqui Opa Buguei Não Aqui Ok Não sei se vai faltar mais alguma coisa Porque o navio... Nossa, o navio tá queimando Tá carregando chunk e... Blocos queimando É, não vai faltar mais nada Não sobrou mais nada do navio mesmo Vamos pegar aqui o flint Tipo, de pelo menos uma parte do que A gente tinha que destruir Pou É... Nossa Ativou sozinha ali É, não Essas minhas explosões não adotaram de nada Nenhum ATNT conseguiu ativar a outra Por exemplo, aquela que eu ativei lá atrás Não conseguiu ativar essas da frente Não ativou nem essas daqui Tá triste, hein Tá triste a situação TNT Tástica aqui TNT Tástica Como se essa palavra existisse Queima Pou E explodiu Lá se formava o Titanic Facilmente destruído Tipo, eu não acho... Eu achei que demorava mais Mas, né Aqui vai cair meteoro em sequência Vuf 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 Nossa Senhora Cadê? Tem mais aqui Nossa, tá tudo quebrado aqui Só tem que andar pra carregar o chunk Nossa, quanto bom lá embaixo Nada se for o mapa do cara Bom, vocês sabem que é o cara que perdeu um mapa legal, né? Bom, galera O mapa vai estar na descrição do vídeo O mod também Caso vocês queiram baixar O mod Sei lá pra vocês vão querer esse mod Pra Instalar no mod Pega e explodir a casa Seus amigos Que é bem legal fazer isso Eu recomendo também E o mapa, né? Vocês querem ver o mapa Titanic, 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 né? Né? É Titanic Mas, se vocês gostaram do vídeo Se gostou do seu like aí embaixo Fica aí embaixo no botão do canal Então é isso Valeu Beijos e até Móis Fui